Olá, meu nome é Ivan Maia e nesse vídeo eu quero falar com você sobre como aprender a olhar para si mesmo. Aprender a olhar para si mesmo é uma coisa vital, porque essa única decisão muda toda a sua vida, a maneira como você olha para si mesmo. A grande boiada humana, eles nunca olham para si mesmo. Nas raras vezes que eles fazem isso, que eles dão uma olhada para si mesmos, é para se sentirem vítimas ou se sentirem mais do que todas as outras pessoas. Mas o tempo todo eles estão olhando para os outros. Sabe aquela citação de Jesus, do hipócrita, que olha o cisco que está no olho do outro e não olha a trave que tem no próprio olho? Quero compartilhar uma pequena história com você. Um homem, ele estava terminando a sua consulta médica e ele aproveitou, enquanto ele estava botando a camisa, e perguntou para o médico, doutor, aproveitando antes de eu sair, eu quero que o senhor me desse uma ajuda. O que é que eu faço para ajudar a minha esposa? Ele disse, por quê? Porque a minha esposa está perdendo a audição, eu tenho percebido que cada vez ela está mais surda. O médico disse, ó, primeiro você tem que saber o nível de surdez. E como eu vou fazer isso, doutor? Ele falou assim, porque quando você chegar agora em casa, você pega uma hora que ela esteja de costas para você, e você fica assim a uns 10 metros dela e fala normalmente, como eu estou falando com você, faz uma pergunta. Se ela não ouvir, você dá mais um passo e repete a pergunta. E assim você vai fazendo. A distância que você chegar até ela ouvir vai mostrar o nível de surdez. Depois disso, você me liga e eu te falo o que a gente pode fazer. Ele fez assim. Chegou em casa, fechou a porta da sala e viu a esposa na cozinha, de costas para ele, cozinhando. E ele, então, fez o que o médico falou. Ele perguntou assim, normalmente, meu bem, o que vai ter para o almoço hoje? Nada. Ele deu mais um passo. Meu bem, o que vai ter para o almoço hoje? Nada, ela não ouviu. Ele deu mais um passo. Meu bem, o que vai ter para o almoço hoje? E não tinha resposta. Ele foi, 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 pensando que o caso realmente é grave. Até que ele chegou bem atrás, perto da nuca dela. E ele perguntou, meu bem, o que vai ter para o almoço hoje? E ela disse, poxa vida, não aguento mais ter que falar 10 vezes. Frango, pombas. Essa história mostra exatamente como que a maioria das pessoas é. Elas acham que o problema está no outro. Elas acham que o outro é que é o problema sempre. Se você quiser reconhecer a grande boiada humana, você já pode saber por aí. No casamento, ele acha que sempre o outro está errado. Na empresa, são os outros que estão errados. Na igreja, os outros é que estão errados. Os outros é que falam alto demais. Os outros é que são invejosos. Os outros é que o perseguem. Os outros é que falam mal da vida dos outros. Olha, eu sinto vontade de rir de vez em quando, quando eu escuto uma pessoa que é maledicente, ela se queixando das outras, dizendo que as outras são maledicentes. A primeira coisa que você tem que fazer é aprender a olhar para si mesmo. Será que você não é a razão do problema? Porque veja, na vida, primeiro você escolhe e depois você colhe. E você atrai para você coisas que são parecidas com você mesmo. Situações que são parecidas com você mesmo. Muitas pessoas, elas acham que o problema está nos outros. Querem mudar a esposa, o esposo, os filhos. Acham que o problema está nos vizinhos, no professor, nos amigos, nos pais. Mas são como cegos, são cegos mentalmente, são ignorantes. Pessoas assim nunca conseguem perceber que as únicas pessoas que precisam mudar são elas mesmas. Muita gente não gosta de ouvir isso. Quando você muda, o mundo muda. Será que não é você que está precisando mudar? É claro que as outras pessoas têm características que podem e devem mudar para melhor. Aliás, todos nós temos. Eu, você, todo mundo. Já que nenhum de nós é perfeito. Mas a grande questão não é essa. A grande questão é, em quais coisas você precisa melhorar? Não adianta viver olhando as falhas alheias, se você antes não corrigir as suas próprias falhas. Uma das marcas principais dos tolos, da grande boiada humana, é que eles só têm olhos para as falhas e comportamentos negativos alheios. Eu gosto de um provérbio japonês que diz assim, quando você estiver procurando um amigo, use os dois olhos. Após encontrá-lo, use apenas um. Isso é um princípio de sabedoria. Isso é viver como um sábio e não como um tolo, como as grandes massas de tolo. Se você quiser ser feliz, vai precisar ter habilidade no trato com pessoas, pois nesse mundo ninguém faz nada sozinho. E se você quiser adquirir essa habilidade, você terá que ter o cérebro ágil e a língua lenta. Agora, os tolos não. Os tolos têm o cérebro lento e a língua muito rápida. Os tolos têm na língua um foguete, mas o cérebro deles tem uma tartaruga. Por isso, eles estão sempre patinando em suas míseras e insípidas vidas. Você acredita que pode melhorar? Você entende que quase sempre somos os últimos a percebermos as nossas falhas? Você já ouviu um provérbio que diz que quem está dentro da pintura não consegue enxergar a moldura? Você deseja viver em paz com as outras pessoas e ter bons relacionamentos? Você deseja ter um casamento feliz e ser um bom pai ou mãe? Então, certamente, você está 90% melhor do que 95% da população mundial. Aceite meus conselhos. Procure seu cônjuge e pergunte a ele quais as coisas em que você pode melhorar. Anote tudo e se esforce para melhorar aquilo. Procure alguns colegas seus de trabalho, gente equilibrada, não imbecis, e pergunte a eles em quais coisas eles acham que você é irritante em alguns momentos. Anote tudo e melhore um pouco a cada dia. Procure seus amigos de verdade, aqueles poucos amigos, e pergunte a eles em que você tem errado com eles. Anote tudo e melhore sempre. Nada é tão bom que não possa ser melhorado. Pergunte aos seus clientes onde a sua empresa está errando e mude correndo antes que seja tarde, porque se você não ouvir o seu cliente, o seu concorrente vai ouvir, com toda certeza. Saia da multidão, seja diferente, mude você mesmo antes de querer mudar os outros. O mundo muda quando você muda, mas o mundo não muda quando gente muda. Então você tem que abrir a boca e perguntar. Agora, se você não estiver disposto a ouvir o que as pessoas têm que lhe dizer, então eu sugiro que você viva sozinho, porque você escolhe e depois você colhe. E se a sua escolha for achar que só você tem razão, então você vai ter uma vida terrível e você vai gerar tragédias ao invés de milagres. Sim, porque na vida cada escolha vai gerar uma tragédia ou um milagre. Não há uma terceira coisa, não há uma terceira opção. E adivinha quem escolhe? Sempre você. Mude as suas escolhas e você mudará a sua colheita também. Passe a olhar para si mesmo. Os sábios, eles olham para si mesmos. Eles não têm tempo de olhar os defeitos dos outros. Eles olham para si mesmos. E melhorando a si mesmos, eles melhoram os outros também. Isso é princípio de sabedoria. Agora, está diante de você. Você pode escolher o caminho da grande boiada e terminar onde ela termina, que é no matadouro do fracasso, da solidão e da infelicidade. Ou você pode tomar o caminho dos sábios, dos excelentes, dos brilhantes, dos radiantes, dos estrondosos, dos retumbantes. Aí é você que escolhe. Cada escolha vai gerar um caminho e cada caminho vai te levar para o final dele mesmo. Não tem como ser diferente. E como escreveram os gregos, se você descobrir que está na direção errada, não importa quanto já tenha andado, dê meia volta e recomece. Meu nome é Ivan Maia e minha missão de vida é ajudar pessoas a viverem melhor nas sete áreas de suas vidas. Se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, você gostou dele, deixa o teu like para mim. O teu like ajuda o canal a crescer e leva o vídeo mais longe. Se não é inscrito no meu canal ainda, aproveita e se inscreve. Clica na sinetinha para você ficar sempre por dentro e em primeira mão de tudo que eu posto aqui. Aqui tem vídeo quase todo dia aqui no canal. Eu lhe desejo longos dias, belas noites e que você seja muito feliz.